Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo e hoje estou super super entusiasmado com este sistema de som e já te vou explicar porque é verdade, há um pormenorzinho que não correu tão bem mas primeiro vamos às coisas boas Bem, aquele sistema de som que está ali atrás, esta coluna e esta, que estão acompanhadas de um subwoofer são os que eu tenho há 11 anos? São da altura do meu primeiro computador e entretanto já vou no segundo Estou a brincar, não, é verdade, é o segundo só que no meio quando entrei para a faculdade tive um portátil e este era suposto ser o segundo e este do trabalho o terceiro Mas bom, as colunas têm sido sempre as mesmas, são muito, muito boas Estou muito satisfeito com o som e com o preço e etc No entanto, nos últimos tempos o cabo está assim um bocadinho... E então o som já não está tão bom Na verdade a coluna deste lado da esquerda está tipo a 50, 40%, não, menos, menos de 40% E 20% ela quase não se ouve e a outra sim está a funcionar muito bem Então o som é um bocado deficiente, parece que vem todo de um lado e isso é estranho E o segundo aspecto é que eu gosto mesmo muito, muito de música Aliás, quem me segue no Spotify já sabe que eu ouço imensa música, gosto mesmo muito Ajuda-me no trabalho, na concentração, no desporto etc Podes seguir-me se quiseres Mas uma coisa que eu gostava imenso era ter um sistema de som que tivesse três colunas à frente e duas atrás Para criar um ambiente mesmo super envolvente e quando eu estivesse a ouvir a música Consegui sentir que estivesse tipo no meio do concerto E isso é algo que eu tenho que fingir com os fones Posso tentar com aqueles ali da Sennheiser Ou então com aqueles brancos também topo de gama muito bons Que também criam um grande, grande ambiente Mas às vezes nós não gostamos de estar com fones E acho que tu compreendes isso que eu estou a dizer E queremos mesmo é ter assim a sala cheia de som Ou até partilhar com alguém para mostrar uma música E então gostava mesmo de deixar este quarto com mais vida, com mais música E pensei, então vamos um sistema de som a sério Nos últimos tempos temos visto muitas colunas da JBL Tipo aquela Go de 20€ muito boa Vimos a Charge 3 super super boa Então fui lá ver o que é que a JBL tinha e Tentei-me buscar para trás Não deste lado Deste lado Cinema 610 E cá estás a ver que são imensas colunas Portanto tem uma central à frente Mais uma e outra de lado, à frente E depois duas para trás e também dos lados, mais ou menos Chama-se isso um sistema 5.1 O .1 é por causa deste senhor que vai só dar os graves Aqueles bom, bom, bom E depois as outras 5 são estas 2 mais 3 Pronto e já agora aproveito para explicar Que o sistema que eu tenho ali é 2.1 Portanto 2 satélites mais um subwoofer E depois o normal é isso É 2.0, 2.1, 5.1 ou 7.1 As 7.1 é 3 à frente, 2 de lado e 2 atrás E isso é impecável E muitos headphones tentam criar esse efeito 7.1 É mesmo muito, muito bom Mas eu consigo que acho que está perfeito Quer dizer, acho eu Vou ter que experimentar Mas eu senti a mesma falta do som de trás E dessa forma acho que já fica bastante bem E então estava a tirar tudo da caixa As colunas têm um aspecto mesmo impecável São mesmo premium Muito, muito elegantes Até vem com o pormenorzinho dos parafusos Tipo, é só pôr a parafusar E depois ela própria atrás Deixa eu ver se tem aqui E depois ela própria atrás tem esta pecinha Que se coloca aqui E basicamente é onde o parafuso fica encaixado E ela fica presa na parede Muito, muito elegante Mas se quisermos colocar assim no... Sei lá, em cima de uma superfície Podemos usar estas borrachinhas Como estás aqui a ver Elas têm o formato da coluna Tipo, assim Estás a ver... Ok Portanto, isto cola-se Isto ao contrário Não, acho que agora é que está certo Tipo, fica assim E então fica a borrachinha Que é para não arriscar Porque está mesmo muito bem pensado E como já viste Ela não é pequena E isto é só uma das 5 Sim Hum, cheira novo E claramente isto vai ter... Eu não posso pôr isto no máximo Senão vou mandar o paredio abaixo Mas também não é esse o objetivo O objetivo é ter um som Que seja nítido Que seja puro Que seja limpo Isso é que é o objetivo E acho que elas vão conseguir satisfazer isso Mas então Estava a tirá-las da caixa Eis que não quando Reparei num pormenor Muito importante Que é a ligação Com que elas se ligam Ou ao que for Bom, aquelas que eu tenho ali 2.1 Ligam-se por aquele cabo normal O jack 3.5 Aquilo que tu tens no smartphone No computador É aquele que tu mais conheces No portátil Na televisão Bem, em todo lado É essa a ligação No entanto Quando divulgues para o outro nível Isto já precisa de um amplificador E esse pormenor Por algum motivo O entusiasmo era tanto Que escapou-me ao lado Simplesmente Estava tão concentrado A ver quais é que eram As melhores segundas Quais é que tinham o melhor som Em relação a qualidade de preço E etc E estas de facto Têm muita potência Têm um som nítido Têm aqui dois altifalantes dentro Que é para conseguir mesmo Os sons mais verdadeiros Tipo dos graves Dos médios Dos agudos Bem, se bem que os graves Estão no subwoofer Mas achei estas mesmo Muito, muito boas Mas então Ao tirar da caixa Reparei que a ligação Não era essa do jack 3.5 E portanto Começou uma nova busca De procurar um amplificador Onde se pudesse ligar As colunas E ele sim Transmitir o som Às colunas Ou seja O que vai acontecer É o computador Transmite o som Através daquele cabo normal Para o amplificador E o amplificador É que vai distribuir Para as colunas todas E portanto É mesmo importante Que esta peça central Seja boa Para conseguir transmitir O melhor som possível E esse vai ser O próximo passo Para conseguir montar O sistema de som aqui todo Portanto Eu estava super entusiasmado Vou ter que esperar Que chegue o amplificador E já agora Aviso também Se tens um sistema de som Em casa Então podes pegar Num amplificador E ligá-lo Aonde tu quiseres Pode ser ao computador Mas não só isso Eu vou poder também Ligar o smartphone Diretamente A esse amplificador E usar estas colunas Ou seja O computador está desligado Eu ligo o telemóvel Que é uma coisinha tão pequena E vai ter um som brutal Porque vai estar ligado Ao amplificador E a estas colunas Se tens um Chromecast Audio Também podes ligar Um amplificador Que está ligado às colunas Já estás a perceber o caminho Não é? E portanto Tens um som muito Muito melhor Se tens um sistema de som Se tens um sistema De som lá em casa Então o amplificador É aquele central Onde se liga Imagina Tens na sala Ligas a Playstation Ou a Xbox Ao amplificador A televisão também O leitor de DVDs O Chromecast Bem, o que tu quiseres E o áudio passa por lá Ou seja Eu vou te explicar isto A televisão manda o áudio Para o amplificador E depois para as colunas E tu podes estar a decidir Ok, agora quero ouvir Da Xbox Agora quero ouvir Do que for Portanto estão todos lá ligados Isso é impecável É isso que eu queria ter aqui No setup Uma coisa que Ou seja O sistema É central de som Assim é que é Mas pronto Ainda não vai ser hoje Que vou montar Isso vai ser no próximo vídeo Quando chegar no amplificador E estou mesmo muito Muito entusiasmado Gosto mesmo muito De música E acho que este sistema Da JBL Vai ser topo Por isso subscreve Para não perderes esse vídeo Mas agora era a pergunta Que eu te queria colocar Tu valorizas isto Um sistema de som bom Ou simplesmente Usas fones E não queres saber nada disso Ou se calhar Até vejo filmes no telemóvel E também não te preocupa o som Isso era o que eu gostava de saber Se este é um tema Que tu realmente valorizas Ou se não te preocupa E achas que não vale a pena Estar a gastar dinheiro Numa coisa destas Gostava mesmo mesmo De saber a tua opinião Também para saber Que tipo de conteúdo É que trago aqui para o canal Se o som é realmente Tal que tu valorizas Nas colunas pequenas Portáteis Muitos de vocês Têm dito que sim Que vale a pena Mas queria saber Nessas coisas mais caras Mais premium Se é realmente Uma preocupação Que tu tens E pronto Por hoje é tudo Já sabes Deixa um like Se gostaste deste vídeo Um dislike Se não gostaste E se subscreve Para não perderes Os próximos vídeos Estou mesmo Super super entusiasmado Acho que já se reparou Mas pronto Por hoje é tudo Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo